Que coisa linda gente, olha a altura disso Essa cachoeira aqui Que coisa é isso aqui E olha lá Outra cachoeira Coisa linda, olha aí É alto viu É alto Olha o que você tem que falar Oi gente, eu estava tratando de um cachorro Olha lá, outra cachoeira É lá que eu falei para você Eu falei para você que tem outra na parede lá Olha a criança Já é? Na montanha É gente Tem uma criança aqui Né criança Está assim Piscina boa que é infinita É nela É infinita Olha aqui Olha lá Olha que vista Olha aqui Gente do céu, o perrengue que a gente tá passando, né? Olha aí, Mar, eu tô com uma olhada. Gente, olha o jeito dessa moto, parece moto de rali. Olha tudo que a gente vai enfrentar ainda. Mar, tá meio que nem os freestons hoje, né? Patinando, empurrando com os pés, até chegar no lugar, pra chegar na pista. Olha, olha o estado da pessoa, gente. Olha o estado. Meu Deus do céu, mas ela tá indo, tá chegando. Tá indo, olha lá. Tá chegando. Oi, pessoal. Chegamos. Gente, tô tirando as capinhas, não dá pra ver, mas tá bem. Deixa ele tirar o outro lá pra você ver. Gente do céu. Espera. Ai, ai, nossa. Estão tudo febrados. Olha isso aqui, que sujeira. Olha. Tem água dentro? Olha o tanto de barro. Olha. Não, água dentro não tem. Mas pensa na sujeira. É, acabou de chegar, né? É, fala que hora que é agora, amor? Oi, barra, mãe. Sei, nem sei que hora que é. Vai sair antes das 10, né? Acho que antes das 10 da manhã. Olha o estado da moto. É, eu tenho. Rapaz, meu Deus do céu. Vai. Vamos ver. Até que tá limpo. Também depois dessa chuva arada, lavou tudo. Deu, mas que fala, né? Deu. O motor tá limpo agora, parece. Tá lixo. E foi daqui. Vamos lá.